Olá, galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leonardo e hoje a gente vai tá... Eu vou tá te ensinando a como virar o Homem-Aranha ou ficar invisível no Roblox. Tá, vocês vão vir no Brookhaven... Espera carregar, espera carregar, beleza. Quando carregar a tela... Já tá meio largado, mas isso não é problema meu. Vocês vão vir aqui no Brookhaven, se vocês jogam no Brookhaven, vou clicar no Play pra jogar. Espera carregar, meu Deus, o meu tá lagado demais. Entrou, beleza. Eu também tô... Aqui ó, meu personagem. Tá bom, daí espera... Apareceu o Play, apareceu o Jogar, beleza. Agora você vai pegar um carro. É pra você colocar uma casa, uma casa. Não é qualquer uma. É só a casa. Vou tá falando pra vocês que é... Essa casa aqui. É a casa... Essa casa aqui. Vou colocar aqui a casa pra vocês verem. Essa casa. Daí, espera carregar a casa. Quando carregar... Vocês vão entrar dentro dela. Vão colocar a posição machucar. Que é essa daqui ó. E aí quando vocês colocarem, vocês vão vir aqui e vão deixar o seu personagem em minúsculo. E depois vão vir aqui e clicar aqui. Que você vai desaparecer e olha onde você vai tá. Ó, você vai tá bem aqui. E galera... E se você pular... Ou você andar, galera, com essa posição desaparecido. Ó, eu vou andar, ó. Andei. Por que eu não tô aparecendo? Eu acho que é só pulando. Beleza. Você vai conseguir. Vamos desfazer esse negócio aqui, né? Esse bug. Vamos desfazer aqui. Cadê? Não é que não é mochila, né? Se eu joga aqui. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado e... Fui!